A seguir, Linha de Fundo, livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, está no ar mais uma edição do programa Linha de Fundo. E depois de quatro anos, isso mesmo, quatro anos, o Palmeiras volta ao G4. E agora em terceiro lugar, vamos começar o nosso programa hoje falando sobre o último jogo da rodada, que foi Vasco-Palmeiras, que infelizmente, né Rafael, o Vasco acho que não tem mais chance de não acelhar, né? Ah, enfim. Se a Herminha está cantando para o Vasco. É só você fazer assim. O Vasco volta, hein? Nossa, mas essa música do Lão Santana ficou meio sem ritmo. Faltou uma coisinha. Faltou um ritmo. É para combinar com o Vasco. Faltou a voz, né? É comparar também, né? O Vasco que é no fundo do poço e está cavando ainda. Bom, mais uma... Duas, três rodadas que é para quem encontra o Genvilha, né? Agora o barato, o gostoso... Do campeonato do Vasco ainda é descobrir em qual rodada o Vasco vai cair. Mas agora o que será que aconteceu com o Vasco, né? Uma equipe campeã carioca aí do ano de 2015. Como o Santos, né? Que também teve essa decadência depois do campeonato estadual. Você vê que campeonato paulista e carioca não está sendo... Não tira base para nada, né? Está sendo base para nenhum, né? Parâmetro para nenhum outro campeonato. Ah, nem até o Mineiro, né? Porque você vê o Atlético em primeiro e o Cruzeiro lá embaixo. A Internacional. É que eu acho que nunca ficou tão difícil formar um time. Porque formar 11 é que se consegue. Agora formar um time para 38 rodadas, para ter uma sequência boa, está cada vez mais difícil. Porque a gente acabou a mão de obra de jogador, não acha mais. Está difícil. Mas agora eu vou avisar para vocês, hein? A campanha do Palmeiras aí já está melhor do que a campanha do Cruzeiro bicampeão. Segura a gente esse ano, hein? Estou avisando. O Palmeiras agora entrou como sério candidato ao título. Porque tem elenco, tem de sobra. E já tem, vem com o técnico que é campeão. Melhor técnico do Brasil. Melhor técnico do Brasil. Com certeza. Não precisou nem para fora fazer estágio com o Mourinho lá. Nada. Foi na raça. Ele é o melhor técnico do Brasil nos últimos três anos, está sendo ele. Devia estar na seleção. Mas aqui se sabe que tudo é política, tudo envolve muita coisa além, né? E agora que a gente está nadando em dinheiro, né? O Palmeiras, vocês viram o dado, o Palmeiras está faturando mais que toda a Série B. A renda do Palmeiras é maior que a Série B inteira. Saiu uma matéria. Eu vi hoje isso aí também. Começar a nadar no dinheiro? Quem é isso? Eu vi lá o ranking, acho que o primeiro Corinthians de público. Só que de dinheiro... Não, o Palmeiras passou também. Passou também, pela primeira vez. Na era de pontos corridos, o Palmeiras acho que está em primeiro. Passou o Corinthians na média de público. Ah, que eu vi hoje na internet, estava o Corinthians em primeiro e o Palmeiras estava em segundo. É, mas agora já passou de novo, né? Nossa, está bem. Nossa, é um poder, né? É, está dando uma briga boa aí entre os dois rivais aí paulistas, né? Mas... Ah, o Palmeiras está aproveitando. Acredito que o Palmeiras vá, até pela campanha, o Corinthians no segundo turno, está tendo uma manifestação da torcida aí para abaixar um pouco o valor do ingresso para ver se lota mais, porque tem um setor lá que fala que é um setor fantasma, porque é de R$250 por cima. Ah, é fora da realidade. Realmente, esses são os setores do, da, como fala, da pessoa, da construtora do estádio, né? Mesma coisa no Mineirão. Você vê que o centro ali sempre fica vazio, né? Mas você está vago, um pouco firmou, tem que vender. Mas os ingressos são muito caros, né? E o time não tem essa autonomia para conseguir abaixar o preço da construtora do ingresso. É o preço das arenas, né? O pior que não ter autonomia... Que o mais do clube, né? Da construção. O pior que não ter autonomia é não ter uma equipe de qualidade para chamar o torcedor para o estádio, né? Eu acho que o benefício do Palmeiras foi a arena inaugurada agora. Paulo Nobre foi muito inteligente de enfiar dinheiro no próprio bolso para formar uma equipe porque ele sabia que não bastava ter só a arena. Tinha que ter uma equipe à altura. Ele conseguiu formar... Chamar o público, né? E está chamando, vai lotar sempre. Só que o Palmeiras agora pode ficar aí com mais de quatro jogos sem jogar na arena, né? É, por conta de eventos, né? É o preço, né? É o que você disse, é pagar o preço de ter uma arena hoje em dia no Brasil, né? Se vocês tiravam o sarro com a Madonna cantando no Morumbi, agora vocês vão ter que aguentar também. E o pessoal detona com o gramado, hein? Dá até dó. E agora, falando um pouquinho até que o Romeu comentou aí do dinheiro de investimento do Paulo Nobre, você viu que o presidente de São Paulo quer fazer um fundo de investimento e mandou uma cartinha e está convidando aí torcedores famosos de São Paulo para colocar dinheiro no clube? Eu vi ele está... Roberto Justos, Felipe Massa, Henrique Castelli. Ele quer 100 milhões. 100 milhões. Nossa, audacioso ele, 100 milhões, sendo que cada um, um milhão. Um milhão, é. Quer dizer, pra chacê ele tem que convidar uns 10 mil aí, né? Tá fácil, então, achar um milhão. Quem pode dar um milhão? Até mesmo que o... Sem ter uma garantia de retorno. Não, a garantia ele vai dar que é em transação de futuros atletas. Quando for pra jogar mercado fora, mercado internacional, quem investiu vai ter um retorno. Até porque a ideia do Aydar não é ideia ruim, né? Que é quitar a dívida do banco, que é saudar essa dívida, amortizar tudo e desse dinheiro ele sobrar um pouco de futebol. Tem que fazer isso, os times estão quebrados, não estão conseguindo. Agora, falando em ideias mirabolantes, o ex-presidente do Corinthians André Santos deu uma ideia também, né? Que se o Pato não for vendido pro exterior, ele vai jogar no Bragantino no que vem. E a turma de Bragança lá gostou da ideia, vai até fazer um lanche com o nome do Pato lá no estádio. Ah, mas isso daí, acho que foi meio pra dar ibope, pra pegar o Pato, de jeito que o jogador, se não quiser ir pro clube, não precisa aí. Mas agora, até vi comentários na internet, o São Paulo está com essa Pato dependência agora, né? Porque o Pato que está resolvendo aí os últimos jogos de São Paulo. Ah, então, estão até falando, estão almejando o Pato na seleção. Nossa, aí também já é demais. Não, quem está falando, o Neto, que é o Neto que viu todo mundo na seleção. Neto, bem amigo, está todo mundo falando. É a carece do futebol brasileiro, né? O Pato jogou bem aí, o último jogo contra o Cruzeiro. Que também não teve grandes oportunidades, né? E já estão cogitando ele como selecionável, né? O que está saindo fora do normal, padrão baixo no futebol brasileiro, pode ser convocado. Eu acho que o Pato... Mas fala sério, Pato agora já é demais, né? E eu vou falar um negócio pra você aí, não duvido nada, se na próxima convocação ele não estiver lá selecionado. Porque do jeito que está o futebol brasileiro. O Neymar não podendo jogar, suspenso. Pode cravar aí, ó. Eu acho que ele convoca ele sim, e se ele entrar com bastante força de vontade, que outros jogadores é assim. Está com a bolsa cheia de dinheiro, acabou a força de vontade dos caras. Agora, quando quer aparecer pro mercado internacional, o Pato tem a chance dele de sair. Vai sair de São Paulo no final do ano, vai voltar pro Corinthians. Se ele jogar bem na seleção, o que ele vai fazer? Vai pro Borgantino? Ou joga na seleção bem e pode ir pro mercado internacional? É a chance que o Pato vai ter. É a mesma coisa dos jogadores aqui da região, quando passam no PFC, né? Tudo mundo corre. Mas aí é que tá também, né? Corre. Eu vi uma matéria que os números do Pato no Corinthians em 2013, tava bem superior ao do Wagner Love agora, nesse momento. Aí eu pergunto, por que que não põe o Wagner Love no Borgantino e segura o Pato? Era o certo mesmo, né? Mas é porque eu acho que saiu aquela rixa, né? Entre Pato e Wagner Love. O Pato foi pro rival do Corinthians, né? Foi pro rival, falou que chegou num time grande, começou a pisotear. É, tem este jogador também. Ele pisou na bola, né? Não, é burrice, né? Porque você nunca sabe o dia de amanhã, né? Jogador, mas ele tem que ir prendendo uma coisa, ele nunca pode falar mal de técnico. É profissional, bem profissional mesmo. Não, então, tem que omitir as coisas pra não falar mentiroso. Um pode ficar beijão de escudo, isso daí é papagaiada. Não pode falar mal de técnico, não pode ficar com rixa dentro de times. Quer que a carreira vá pro fundo do poço? A não ser que você fique que faça a carreira no dia. É, tudo bem. Igual o Marcos, o Rogério, só que não era perfil dos caras. E quem vê essa camisa não vai fazer isso, não vai ver melhor o que o time. Mas aí, eu até falo assim, será que essa questão de permanência nos clubes é mais por conta deles serem goleiros? Será que em outras posições do futebol que tem... Lógico, o goleiro também tem altos e baixos, mas será que ficariam assim... Tem algumas histórias, alguns casos de atacantes, de zagueiros que ficaram tanto tempo assim no mesmo time? Isso antigamente acontecia, né? Antigamente sempre teve isso daí, né? No Palmeiras, você teve a diminuição da guia aqui, né? Antigamente era assim. Hoje, o time forma pra vender, não dá pra segurar. Os caras tem que vender, tem que fazer dinheiro. O que que aconteceu no caso do Marcos, do Rogério? Esse veio a oportunidade pra sair. O Marcos foi até no Manchester pra fazer teste. Ele tirou o sarro que tem que ficar apertando luzinha pra ver o reflexo dele. E o cara que apertava a luzinha foi mais rápido do que ele e tomou três gols. Quer dizer, reflete em nada isso daí. Parece que o Rogério Senna também teve uma proposta do Arsene. Teve, né? Inclusive teve uma briga ao vivo. A Amílie Lacombe. Né? Que ela disse que ele tinha plantado essa notícia pro São Paulo renovar e aumentar o salário dele. Ele entrou no ar ao vivo. Teve até um processo aí contra ela aí. Toma cuidado aí que você fala. Tá tendo que ser esperto. Mas não é fala mesmo. Não é fala, afinal. Não tem nada pra tirar de nós mesmo, fi. Não tem grampo na língua aqui. Porque o programa a gente fala o que a gente quiser. É, fi. O programa é novo. Se a Dani não cortar depois, também. Essa edição ali no censurar, né? É. É, censura aqui, ó. E até vem cortar bastante coisa. Ainda bem que um é o vivo, mas não tá a ferrar. Então, aproveitando que a gente já falou do Rogério, o São Paulo aí ganhou do Fregueis Cruzeiro. Ah, Fregueis Cruzeiro. Eterno Fregueis São Paulo Cruzeiro. É, três pontinhos eu ganhei no primeiro, três no segundo. Mas o jogo foi apertado. Foi. Ficou ali a batalha entre Fábio e Pato ali. Fábio fechou o gol. O São Paulo era pra ser no mínimo 3x1. Fechou o gol. E no gol do Pato, eu tenho minhas dúvidas, essa bola não encostou nem ali mesmo. Olha, porque o cruzamento do Carlinho foi tão bem que foi aquele arco, que o goleiro se não sai na bola já era mesmo. Não sei se encostou na cabeça dele, tem minhas dúvidas. Só que o cara sai comemorando que é o gol pra ele. E o Luizão bateu ali na cocorruta dele. Ele encostou ali o cabelinho, alguma coisa. E eu fiquei sabendo que ele deu o gol pro Carlinhos, o Pato ficou tanto na orelha dele. Não, pode ver, professor. Não, encostou, encostou. Aí o cara é pro nosso lado. Então foi do Carlinhos. Então o gol foi do Carlinhos. O Carlinhos foi. Nunca consegui fazer gol quando eu faço o Carlinhos, o meu gol ainda. E sem falar com o Fábio, fechou, né, meu? Fechou. Não, ele era goleiro da seleção brasileira. É, o momento dele. Professor, eu vi lá no Cartola, o senhor me escalou, põe o gol pra mim. Põe aí, ó. O filho do juiz ali. Ah, certeza que o juiz escalou o Pato no Cartola. Com certeza. Pra dar um golzinho, né? O São Paulo jogou pro gasto dele, né? Só que agora tem uma nova contratação aí, fechando com o São Paulo. O zagueiro canhoto, o Luiz Eduardo. Você viu? Que jogou até no 15. Não quiseram o Lugano na zaga do São Paulo? Não, é. Bom, o Aydar queria, né? Quem não quis, foi o Ataíde, né? Que é jovem de futebol. E o Osor, não. Na posição dele, eu tô cheio. Eu quero um zagueiro canhoto. Se for pra ele pensar desse lado, é tudo bem. Só que pra torcida do São Paulo, isso é muito bom. Porque é um cara que chega junto, meu irmão. Ah, e a zaga do São Paulo tá bem triste. É fraca, é fraca. E esse Luiz Eduardo, você lembra? Ele fez o gol do 15 contra o São Paulo no Morumbi. Eu fui decidir assistir aí. É um zagueiro bom. Vamos dizer que é um xerife na zaga. Não é o zagueiro que vai arrumar a zaga de São Paulo. Tem que transferir a responsabilidade pra ele, né? É pra compor o elenco. É um zagueiro que vai compor o elenco. Ele vai ajudar o Osor a ter uma noção. Colocar ele pra... Se ele quer um canhoto, é ele que vai ter que... Segurar a bomba lá. Mas eu particularmente... Ajudar o carlinho. Eu particularmente queria o Lugano. Até que ele ia vir de graça. São Paulo teve uma proposta de só fechar com marketing, com venda de camisa. Um bembolado lá que São Paulo ia colocar dinheiro no bolso. Era uma boa, porque é um zagueiro de seleção. Ele tá precisando de dinheiro também, né? Foi um ídolo da torcida de São Paulo, ainda é, né? Então isso daí eu acho que o Osor já pisou na bola, né? Como é o Bronha. É, porque já ia vir de graça. Deixa o cara jogar. Agora imagina, o nego vem naquela cirula. E o Trombo lugando de frente, o cara toca, meu. Que sabe que ele vai dar no meio. Quer dizer, é respeito. É, não perde viagem. Não perde mesmo. Vem com a carriola que vem a grama, nem nasce. E o próximo jogo de São Paulo agora? Atlético Mineiro. É agora. Amanhã. É bom pra... Osso. Confronto direto aí pra gente. É bom pro Palmeiras, né? É bom pro Palmeiras, né? Pro Corinthians. Pro Corinthians, pra quem tá ali, né? Tentando pegar o lugar do Atlético Mineiro. Palmeiras joga contra o Atlético Paranaense. 2x0 o Palmeiras. O São Paulo aí vai ser 0x0, 1x1. Duvido que o São Paulo ganhou. Será? Muito difícil. Apesar que o Atlético, quando o Figueirense, não jogou nada também. Aquele golzinho chorado não jogou nada. É, mas quando é dois times que vai pra frente, dois times grandes assim, o jogo é mais aberto. Ah, mas aí que é o erro. Os órgãos não podem entrar assim com o São Paulo, não. Vamos dar segurada, carregar o meio de campo, cair pro contra-ataque. Mas tem que jogar desse jeito. O São Paulo de peito aberto, jogando fora de casa, é só levar fumo. Sai, tá na casa, só vai levar. Tem que saber usar a cabeça. Faz seu papel, ganha em casa e vai buscar o empate fora. Contra time forte, tem que ser assim. Tem que jogar igual time pequeno. Mas tem que jogar mesmo. O time tem formação. Que jogador que você fala lá? Fora o Michel Bastos, não vejo outro jogador bom lá. Ganso, filho, é formado. Ah, assim somou. O Ganso, ele não jogou essa última partida aí contra o Cruzeiro? O time foi outra movimentação. O time não tava dormindo. É, o time fica parado lá. Ah, pode ser encardeirada e feijoada, galinhada, pra buscar comer. Não vai, meu. Eu, na minha opinião, Ganso e Sabiano fora do São Paulo. E ó, vocês envolveram, né? Opinião do Romil. E no próximo bloco aí a gente volta falando sobre o jogo do Corinthians, sobre o resultado do Santos. Até já. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abraça essa causa. Assine. O Linha de Fundos está de volta e nós vamos abrir os trabalhos desse segundo bloco com o momento... Júdiação! Ó, pra mim, vou começar falando hoje. A júdiação é a substituição do goleiro do Vasco. Como que queima a cara do goleiro, assim? Se ele não estava em condição de jogo, pra quem ele entrou? É, erro do técnico, ele descalou o cara. Pra mim, não chega nem cedo pra júdiação, júdiação. Mas é um empate do Corinthians contra o Coritiba. Não dá, meu. Tomou empate aos 46 do segundo tempo. É, time é que é retranqueiro, tem que tomar, né? Viu? Só faz uma substituição pra dar uma segurada no time. Não oito. E puxa o time inteiro na linha do goleiro. Nossa senhora, vou falar pra você, viu? Você ajuda nação, mano. Esse esqueminha do... É, só pra ele ter tirado o Wagner Love, ter entrado com o Danilo, e ter deixado o Mal, mas nem sei quem jogou, e ter deixado o outro atacante lá, não ter colocado o Ralf também. Mas sabe qual é o problema? O Ralf foi muito plantado, né? Ele acha que esse joguinho dele aí de ganhar de 1x0 vai durar muito tempo, só que todo mundo já tá manjando o esquema do Corinthians a jogar, né? Já pegou, já pegou. Vai, filho. Joga com o atacante aberto pra querer abrir a zaga, joga com o meio de campo, vai e volta, os caras não aguentam, meu. É bom que vocês ajudaram o Curitiba. Apesar dele não sair da zona do rebaixamento, ainda deram um pontinho pro Curitiba, né? Então, mas o sentimento... Derrota? Principalmente... Derrota, pelo menos. Eu acho que é. O sentimento é derrota, tomar um empate naquele... Nossa, no finalzinho ainda. Segurou o jogo inteiro, né? 46 segundos do tempo, tomar um empate pra acabar. Eu vou falar, hein? E só não tomou a virada, só não tomou um gol antes. Não, não tomou um gol antes, porque o Cássio salvou o Corinthians lá. Teve um momento lá. Nossa, que milagre! Até que enfim, não. Nossa, o Cássio voltou a funcionar? Ninguém escutou mais fala dele. Não sei se a bola foi pra cima dele, ou se ele pulou em cima da bola. Porque o Walter tava vendo bem, né? Eu acho que o Walter... Principalmente contra o Atlético Mineiro, ele foi um dos principais responsáveis pela vitória do Corinthians. Ah, só que o Tito é daquele treinador que não gosta de ficar revisando o jogador, né? É diferente do Osório, que gosta daquele revezamento. Ah, eu vejo, ele reveza o Rogério Senna direto. Ah, mas o Rogério tem substituto, filho. Não, 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 não. Coitado, o Tênis aposentou, mas tava esperando uma oportunidade. Na minha opinião, o Walter é melhor que o Cássio. Eu vou falar um negócio. Perigo, jogador, fraldinho, aposentado, com o Rogério. Na minha opinião, o Walter... O dente de lente lá. Hoje o Walter não tem que ser titular. Tem que ser titular. Eu também acho. Hoje não, porque não tem jogo. Amanhã. O Tito é daquele que é por mérito. Ah, jogou bem fica, não sei o quê. Por que não deixou o cara, então? Agora, pra mim, o Tito... É aquela escola gaúcha, né? Marcou gol, retranca, fecha, enche de volante. Pelo amor de Deus. Jogo feio de se ver. Não é à toa, né? Tá colando mais, né? Tá colando mais. E agora, aproveitando rapidinho, que você falou do futebol gaúcho e o Inter, hein? Foi eliminado da Libertadores. Todo mundo esperando aí. É, pode ter uma desiguação aí também, né? Todo mundo falando do Corinthians. Foi eliminado pelo Guarani. E Tigre foi... Quem é Tigre no futebol aí? Quem é México pro futebol? Nada. Ainda o Brasil. A seleção perdeu pro Paraguai. também, né? Então, ali, Corinthians e seleção tá junto ali. E time convidado ainda, né? Que é da CONCACAF e vem jogar pra cá. Quer dizer, a bagunça que tá... Que vergonha, né? Vergonha. E mais vergonhoso ainda que o técnico do Inter nem montou um time, sabe? Pelo amor de Deus. Não, acho engraçado. Ah, que bagunça que tá aí. Eu chamo um convidado lá, tira o... É, tira uma vaga. É, porque não vai valer de nada. Eu acho que devia tirar esses três times mexicanos aí. Coloca mais um argentino, Vai café com leite, Fih. O time mexicano, café com leite. E põe mais um Uruguai, um Brasileiro e um Argentino. Pelo menos, eu acho que ia dar uma força maior pra Libertadores. E o que que aconteceu? Agora, o Tigre está na final. Já vai ter cartão o desgaste da viagem para lá no México, né? Está na final, o River Plate, ganhando ou não, já tá classificado pro Mundial Interclubs. Ah, é. Quer dizer... Sacanagem. River Plate, lógico, vai entrar com aquele sentimento de querer ganhar Libertadores, mas também se perder... Não, aí eu penso, pra que interessa pro Tigre ganhar Libertadores também? Ele só tá tirando... Dinheiro. É dinheiro. É, mas assim... Eu acho que ele vai unificar também as Américas. Eu também acho, já tem que... Não faz o Pan-Americano, que quer as três Américas? Faz uma Copa Libertadores aí com as três Américas, já pelo menos, eu acho que Fortalece, futebol, desse lado do mundo, né? E você pode ter certeza de uma coisa, não digo agora, se acontecer isso daí, três, quatro anos, quem vai crescer muito vai ser o futebol americano. Porque lá eles estão contratando todo mundo, estão reformulando. Aí que o futebol clube brasileiro não ganha mais Libertadores mesmo. Já tá difícil. Com o time mexicano, os argentinos que são, adoram ganhar mais Libertadores. E os americanos entrando na rodada aí? E eu falo mais, seleção americana, daqui umas três Copas vai ser cotado também. O futebol desse tá melhorando muito. Perderam pra Jamaica, filho, no Papa Ouro. Mas tá melhorando muito o futebol dele. Perderam. Não, tá melhorando o futebol, mas quem joga lá é estrangeiro, né? Não, mas é coisa... Seleção do reggae ganhou lá, filho. Só o Pop Marley, só no... Já imaginou o mercado da molecada? Quem que eles vão querer jogar lá nos Estados Unidos? Pra depois virar americano pra eles jogarem na seleção? Isso daí vai acontecer. Pra naturalizar americano, você acha? Com certeza, com certeza vai acontecer isso daí. Eu não sei, parece que os Estados Unidos não tem cara de futebol. Ah, mas viu? Lá lota o estádio. Os Estados Unidos tem cara de... É futebol americano. É a quarta força lá, é beisebol, basquete. É a quarta força, mas você vê lá a média de público dos carros, só de lotado. É porque gosta de esporte. O americano tá gostando, né, Tom? Isso daí é investimento. O investimento que tá fazendo o futebol gerar. O futebol, o soccer, né, que eles falam, né? É desde a Copa de 94 que eles vêm, né? Tentando instintos... Como que diz? É... E bugou. Bugou, bugou tudo aí. Como que se diz? É institucionalizar o futebol no país, né? Porque... Pegou um relhão ali. Trava língua, trava língua. É o que vai acontecer. Não diga agora, mas duas, três copas, é o que vai acontecer com o futebol. Agora, se pegar, eu também concordo. Tem que juntar tudo mesmo. Tem que fazer. Só que, será que o Brasil vai aguentar essas forças aí? Isso aí não, O futebol já tá difícil na seleção. Imagina os clubes, que dá até dó nos clubes. Tudo falido. Tudo quebrado. Então, ó, a tabela do Brasileirão até o momento tá assim. Atlético Mineiro com 32 pontos, Corinthians com 30, Palmeiras 28, Esporte 28. São Paulo aparece em quinto com 27. E queimar um monte com 27. Tem uma penca. São Paulo, Grêmio, Fluminense com 27. Atlético Paranaense 25, Chapecoense 22, Internacional 20. Outra parte da tabela aí, Flamengo com 19, Ponte Preta também 19, Cruzeiro e Havaí 17. O Santos só aparece em décimo quinto com 16 pontos, junto com o Figueirense também que tem 16. E a zona de rebaixamento? Goiás, Vasco, Coritiba e Joinville. Só que a diferença é muito grande. O Goiás, pro primeiro fora da zona, já são 3 pontos, né? Que o Goiás tá com 13, o Figueirense 16 e o Joinville tá com 9 pontos. Acho que não tem nem jeito já. Já caiu. O Joinville já... O Curitiba tá com 11 e o Vasco com 12. Tem que dar. E os próximos jogos, além dos dois que vai ter amanhã, Palmeiras pega o Atlético Paranaense, Inter e Chapecoense, Inter e Chapecoense, Figueirense e Ponte, que estão brigando pela parte de baixo da tabela. Eu não lembro quem que o Goiás pega. Goiás pega, acho que o Havaí. Havaí e Goiás. Eu não me recordo. A briga tá feia ali. Havaí é outra briga também. Ainda bem que essa briga não me pertence mais. Será? Ó, ó, não quero o Gorão ainda. Mas já a Gorão, nem tão agora vão falar. Não, eu tenho que falar. Felizmente, pros palmeirenses, esse ano, vocês não vão brigar pra cair. Tomara, né? Acho que a gente tá merecendo brigar. No mínimo vai ser libertador. Tomara, né? Assim seja. Agora, só pra gente finalizar o programa, o Santos aí bateu em... Bêbado. Nossa. Ganhou do Joinville 2x0. Pouco ainda, né? Pode perceber. Ganhar do Joinville. Isso daí é 3, 6 pontos. Mas, ó, o Corinthians não fala muito não, que vocês vão jogar com o Vasco amanhã, hein? Meu pai do céu. Vai que o Vasco... Só falta o Corinthians fazer caridade e dar 3 pontos pro Vasco. Robin Hood. Já deu 2 pontos pro... Já deu um pontinho pro... Pro Curitiba. Pro Curitiba. Meu, ó, vou falar pro senhor. É, vamos ver como que o time vai colocar postura de jogadores, né? Porque se o Celso Routa do Vasco for esperto e fechar a casinha lá, e o Corinthians vê que não sai gol, começa a entrar desespero. Porque lá... Mas o desespero... O desespero começa quando a gente vê o Wagner Love titular, filho. Meu Deus do céu. Mas agora acho que vai voltar o Luciano. Porque o Luciano vai ser titular. Que tava no Pan. Tava no Pan, né? Vamos ver aí as cenas do próximo capítulo do Brasileirão. Programa Linha de Fundo de hoje fica por aqui. Se você quiser conferir outras edições, é só acessar o nosso site, que é tvonimep.com.br ou acessar as nossas redes sociais no YouTube e Facebook. Tchau e até a próxima semana. Tchau e até a próxima semana.